Momento BBB na área e você já tá vendo aí os emparedados dessa noite, quem deve deixar o programa? São quatro, é um paredão quádruplo, a gente sabe que as enquetes estavam mudando, porém parece que agora cravou. Quem deve sair? Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho? Ontem à noite, Gui, o que foi aquele jogo? Eu vou chamar de jogo da Discord assim, sincerão não achei não. A Fernanda atacou a Beatriz de um nível, né? O ranço tá instaurado ali entre as duas e muita gente pensou que isso poderia mudar o resultado do paredão de hoje. E aparentemente não, hein? Já temos enquete no ar? Vamos ver então a média dos sites. A média dos sites, YouTube, Telegram e Twitter, eliminação cravada do Juninho. Juninho vai ser o eliminado de hoje com 71,64% dos votos. Logo depois a gente tem Alane com 20,08% dos votos, Beatriz no terceiro lugar com 4,18% dos votos e Isabelle no quarto lugar com 4,09% dos votos. A gente percebe que tem uma unanimidade ali, né? Nenhuma das outras apurações mostra a eliminação diferente da do Juninho. Então teremos realmente Juninho saindo do programa na noite de hoje. Vamos dar uma olhadinha rápida ali, ó. Nos sites individualmente, ó. Notícias da TV UOL, Juninho eliminado, NE10 UOL, Juninho eliminado, CNN Brasil, Juninho eliminado, Folha de São Paulo UOL, Juninho eliminado. Na telinha UOL, Juninho eliminado. Todos os sites estão apontando a eliminação do Juninho na média 68,72%. Não tem nenhum site onde o Juninho não tenha ficado muito perto dos 50%. Todos os sites ou ele ficou muito perto dos 50% ou muito acima dos 50% na porcentagem. Lembrando que esse é o primeiro paredão da temporada com o voto para eliminar. Então a maior porcentagem vai ser eliminada na noite de hoje. Então Juninho, cravado, não tem mais o que fazer. Segundo as enquetes, ele vai sair do programa hoje, Gui. Não, eu acho assim, acho que complicado ele sair como a Alane tentou pintar ontem. E também desde o domingo, né? Tentando pintar ele como... É uma palavra forte, né? Como macho de agor, como macho escroto. Sendo que ele só estava flertando e sendo um cara chatão, assim. Mas ele, em momento nenhum, foi mais agressivo, assim, né? Avançou o sinal com ela e tal. Talvez é na maneira como ele se coloca, né? E que ele fala. Ontem eu estava vendo depois um cortezinho do programa do Lucas Selfie, né? Aqui no YouTube. Ele estava entrevistando o Tomzão, né? Que participou da Última Fazenda. Perguntando sobre essa coisa, né? Da gíria regional. Do... Ah, eu pego ela. Eu pego quem eu quiser. Mas eu pego para conversar, né? Para bater um papo ali, para ver se rola alguma coisa. E o Tomzão diz que nas comunidades, em algumas comunidades, essa maneira, né? Essa expressão, né? Ah, eu pego quem eu quiser e tal. Existe nesse conceito, né? Nessa ideia de eu pego para desenrolar ali um papo, alguma coisa, para ver se rola algo. Então, assim, eu acho que é complicado ele sair com essa pecha de macho escroto, né? De cara, né? De assediador mesmo. É, de assediador. E eu acho que não é. Também acho que não. Acho que, né? Ele é plantinha, assim como a Lani também. Assim como o brinco dela, que a gente está vendo aí, né? Uma plantinha, né? Mas o Juninho, ele movimentava, acho que um pouco mais, né? Estava, né? Do grupo errado ali, né? De Rodriguinho, de Fernanda, né? De Vanessa Camargo. Mas eu acho uma pena, assim, que ele saia nesse momento dessa forma, assim. Acho que amanhã, depois, né? No Mais Você e nos outros... Em todo o processo dele, ele vai entender que não foi... Não é por isso que a Lani está tentando pintar ele. Mas sim porque a Lani, né? Está do lado, entre aspas, né? O certo da história, né? E como eu disse ontem também aqui, é um Big Brother que é das mulheres, né? As mulheres estão sendo participantes, assim, em muitos esportes. Então, acho que é importante, quando ele sair, ele entender isso, assim, né? Mas também, vendo os números, tudo, acho que realmente não tem mais o que fazer. Temos 12 horas até o programa, mas acho que não vai mudar nada, não. Eu também acho que não. Na altura do campeonato, vai ser muito difícil mudar ali a porcentagem. Nós temos aqui... Cadê? Ah, tá. Ok. Nós temos a enquete da nossa aba de comunidade. Vamos ver, então, ó. Segundo vocês, votaram 5 mil votos na nossa aba de comunidade. Obrigado, mais uma vez, pela companhia de todos vocês. Juninho deve ser eliminado com 83% dos votos. E repara bem que a porcentagem ali das outras participantes desse paredão estão bem próximas, tá? A Alane com 8%, a Isabelle com 5% e a Beatriz com 4%. Ontem estava oscilando bastante, né? A Beatriz com 5%, a Isabelle com 5%, e aí ficavam uma com 4%, outra com 5%, ficavam revezando, mas aparentemente na manhã de hoje estabilizou. E o que isso significa? Na nossa aba de comunidade existe um favoritismo pela Beatriz. Então, se o prêmio fosse entregue hoje, a Beatriz seria a vencedora do programa segundo a nossa aba de comunidade. Agora, nos sites ali, ó, sites, YouTube, Telegram, tá variando, tá? A maioria ali está optando pela Isabelle. Então, a Isabelle seria a vencedora segundo o Twitter, segundo o Telegram e segundo o YouTube. Já nos sites, a Beatriz seria a vencedora. Então, a nossa enquete está bem parecida com o que a galera dos sites está escolhendo. Você pode votar ainda na nossa aba de comunidade. A gente vai seguir repercutindo essa enquete ao longo do nosso dia, ao longo do programa dessa terça-feira. Porque hoje tem eliminação, hein, Gui? Mas eu acho que vai ser juninho, com certeza. É isso aí. Hoje tem eliminação, mas antes da eliminação tem mais fofoca, né? É verdade. Começamos a primeira hora, temos a segunda e a terceira. É verdade. A gente tem mais fofoca hoje, a partir das 15h para 7h da noite, ao vivo. Eu volto com o Inter no Nascimento para a gente fofocar muito. Se você é novo aqui, obrigado pela sua audiência. Tem bastante gente assistindo o nosso programa. Se inscreve aqui no canal, que aqui a cobertura é completa sobre Big Brother e também tudo que rola no mundo dos famosos. Você gosta de uma fofoca? Então, você já vem almoçar aqui com a gente todo dia a partir da 1h da tarde. E janta com a gente a partir das 15h para 7h da noite. Olha que legal. Já, já vai ter uma live aqui no canal com uma enquete para você votar quem que deve sair. A gente vai seguir acompanhando e atualizando ao longo do nosso dia, tá bom? Gui, obrigado mais uma vez pela companhia. A gente se encontra amanhã ao vivo, a partir da 1h da tarde, reforçando o convite, viu? Eu volto hoje, 15h para 7h da noite, com o Italo. E logo depois do Big Brother também tem live extra para a gente falar sobre o eliminado. Sobre o Brasil.